Você está enfrentando sofrimentos na tua vida? Você tem passado por maus bocados? Você tem experimentado dor, tristeza, angústia na sua vida? Eu não sei qual é a forma que você tem lidado com isso, mas eu quero te apresentar hoje uma maneira de você vencer essa situação e através de algo que você tem na sua casa. E eu vou te mostrar isso na nossa oração da manhã de hoje. E nessa oração da manhã, eu quero apresentar a tua vida diante de Deus. Eu quero colocar agora no altar do Senhor a tua vida e a vida dos teus familiares, porque Deus quer abençoar não apenas você, mas a sua família. Lembra da palavra que Deus deu a Abraão? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus escolheu Abraão para ser o patriarca da fé, ele também traçou um propósito para os seus familiares. Então, Deus quer abençoar você e abençoar a sua família. Não é maravilhoso isso? E eu quero, então, colocar agora diante de Deus, você e a tua família no altar de Deus. E para isso, eu te peço, escreva agora nos comentários o seu nome e o nome dos seus familiares. Coloca aqui. Coloca aqui nos comentários o seu nome e o nome dos seus familiares, porque eu quero apresentá-los agora em oração diante de Deus. Escreva aqui nos comentários. E aproveite, já que você está escrevendo aqui o nome dos seus familiares, coloca também o seu gostei. Aperte aí no gostei. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva agora. Inscreva-se. Clica aí no botão inscrever-se. Clica também no sininho e ative as notificações para que você receba a notificação de todos os nossos vídeos de orações aqui do canal. E estando inscrito no canal, eu estarei orando diariamente por você e pela sua família. Eu quero adotar você em oração. Então, por favor, inscreva-se no canal. E agora, nós vamos para a presença de Deus. No momento que você estava escrevendo os nomes dos seus familiares, veio o nome de uma pessoa que não faz parte da sua família, mas surgiu na sua mente e você pensou, ah, vou deixar pra lá isso aqui. Não deixa, não. Coloca o nome dessa pessoa. Ainda que seja uma pessoa que não mereça a tua oração, mas saiba que Deus, Ele tem planos na vida de cada um de nós. Especialmente se essa pessoa tem sido motivo de tristeza pra você. Talvez motivo de tropeço, mas através da oração e da transformação do Espírito Santo de Deus, aquele ou aquela que hoje é uma pedra de tropeço pode ser instrumento de bênção na tua vida. Não duvide, porque Deus é capaz de transformar qualquer pessoa. Então, coloca o nome dessa pessoa também aqui e nós vamos agora para o altar de Deus em oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, é diante do teu altar que eu apresento agora a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo nesse instante. Há pessoas, meu Deus, que estão precisando urgentemente de uma resposta para a sua oração. Há pessoas, ó Pai, que estão no fundo do poço. Há pessoas que precisam urgentemente de um recurso, de uma provisão, de uma cura, de um milagre. E eu sei que o Senhor pode fazer todas essas coisas. É por isso que eu apresento agora no teu altar, ó Deus, o nome de cada pessoa, especialmente as mais necessitadas, aquelas que mais precisam de um socorro urgente. Senhor, visite agora cada uma dessas pessoas, eu peço, Pai. Visite aquelas que estão nas UTIs, nos leitos de UTI. Visite aquelas que estão nas enfermarias dos hospitais. Pessoas que estão sofrendo com dores, com medo do que pode acontecer. Pessoas que estão angustiadas. Pessoas que foram deixadas, esquecidas. pessoas que andam amarguradas, entristecidas. Visite, meu Deus, cada uma dessas pessoas, especialmente as mais necessitadas. Visite aquelas, ó Pai, para as quais a medicina não tem recurso. Os médicos já desenganaram. E agora, ó Pai, elas precisam de um milagre. Um milagre que só o Senhor pode fazer. é por isso que eu coloco agora, confiadamente nas Tuas mãos, a vida de cada uma dessas pessoas. E eu suplico, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, visite agora, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas. Eu quero colocar no Teu altar também, os muitos relacionamentos que estão feridos, machucados. alguns casamentos à beira de um divórcio, de uma separação. Pessoas que precisam de um milagre, de uma intervenção divina. Eu peço, Senhor, visite agora cada lar, cada lugar, cada pessoa que foi mencionada aqui nos comentários. Visite essas pessoas com a paz, trazendo a consciência a consciência delas, aquilo que elas estão fazendo de errado, trazendo a consciência delas, aquilo que elas precisam mudar para então ver o seu relacionamento restaurado. Senhor, eu peço especialmente pelos filhos e filhas, as crianças que muitas vezes, diante de uma briga, de uma discussão, de uma separação, acabam sendo traumatizadas. São as que mais sofrem. Eu peço por cada uma delas e eu peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada filho, cada filha. E eu peço também, meu Deus, para que o Senhor venha com poder e majestade, destronando o inimigo que tem reinado na vida de muitos por meio do vício. O vício que muitas vezes escraviza uma pessoa ao álcool, às drogas, à prostituição, à pornografia, a tudo aquilo que destrói, tudo aquilo que leva para o caminho da perdição. Eu peço, Senhor, liberte essas pessoas, liberte-as de toda influência maligna, de tudo aquilo que tenha atormentado a sua vida, para que assim haja restauração, para que assim haja arrependimento, perdão, cura, meu Deus. Senhor, eu peço também a cura interior para muitas pessoas que estão sofrendo, Pai, por conta de traumas, por um complexo de inferioridade, pessoas que estão padecendo numa depressão, numa ansiedade descontrolada, pessoas que sofrem com a fibromialgia, pessoas que sofrem com as mais diferentes enfermidades no seu interior, no seu emocional, pessoas sofridas, pessoas que já passaram por situações horríveis em sua vida, e essa carga, esse passado, tem impedido essas pessoas de viver a vida no hoje. Muitas delas estão presas a um passado de dor, de destruição, de derrota, de humilhação. Então, eu peço a cura, Senhor, eu peço a restauração. Meu Deus, visite também aqueles que estão sofrendo na sua vida financeira. São muitas as pessoas que sofrem, ó Deus, e nem é por não ter recursos. Muitas vezes sofrem porque não conseguem administrar os recursos. Pessoas que ganhavam muito pouco e hoje ganham bem melhor, mesmo assim estão sempre endividadas nas mãos das financeiras, das operadoras de cartões, dos bancos e dos agiotas. Pai querido, ajude os teus filhos e filhas a aprender a administrar os recursos. Que o Senhor faça com que cada um consiga segurar, que cada um consiga administrar bem. Meu Deus, afaste-os do consumismo, afaste-o de tantas coisas que muitas vezes acarretam dívidas, gastos desnecessários. Ajude, Pai querido, aquele que está desempregado, aquela pessoa que já deixou currículos em tantos lugares, mas até agora ninguém chamou para uma entrevista e essa pessoa está tão triste, tão amargurada. Ajuda esta pessoa, meu Pai. Ajuda esta outra que está sendo ameaçada, está com a sua vida em risco e ela precisa de um recurso. Ajuda, meu Deus, levanta anjos na terra, pessoas que possam ir ao socorro daquele que está padecendo, está precisando de uma resposta urgente. Visite essas pessoas, alcance-as e faça um milagre na vida delas. De forma especial, eu apresento também aqueles que são ofertantes aqui nesse ministério. São pessoas que com os recursos, com as ofertas que enviam, me ajudam a ajudar os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação. Eu peço, Senhor, abençoa cada um dos meus ofertantes e faça prosperar a sua vida, os seus planos, os seus sonhos. Abra portas, abra caminhos, multiplique as bênçãos sobre a vida de cada um deles. que eles tenham muita paz, muita saúde, harmonia no lar, alegria no coração e que tudo que chegar às suas mãos se multiplique mais e mais e mais e assim eles possam ver o fruto da sua semeadura. Assim, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo e eu peço, fale conosco agora por meio da tua palavra, abra a nossa mente, a nossa compreensão, o nosso entendimento para receber, acolher no coração a tua palavra e praticá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu convido você para a nossa oração da manhã com a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para repartir com você, meu irmão, minha irmã. Palavra esta que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 33. Está escrito assim, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Meus irmãos e irmãs, essas são palavras de Jesus aos seus discípulos. você tem passado por aflições, lutas, dores, sofrimentos. A primeira coisa que eu preciso dizer para você, meu irmão, minha irmã, com toda a minha sinceridade e com base na palavra de Deus. Isso se chama vida. Vida traz consigo problemas, sofrimentos, aflições. E não é vida de ímpio, não. É vida de discípulo, discípula, pessoas que servem a Deus, pessoas que andam conforme a palavra de Deus. Nós passamos por aflições. Você tem problemas na sua saúde ou na sua vida financeira, no seu casamento, com os seus filhos, no seu emprego. Você tem problemas? Saiba de uma coisa, ninguém está livre deles. Eu também tenho problemas. Eu também tenho sofrimentos. E todos os nossos irmãos ao redor do mundo, desde a época de Jesus, passam por sofrimentos. O apóstolo Pedro escreveu numa das suas cartas, dizendo àqueles que seguiam Jesus, irmãos, saibam que sofrimentos iguais aos vossos são experimentados por irmãos no mundo inteiro. Todos nós passamos por sofrimentos, cada um numa situação ou em outra. A questão é, o sofrimento não pode nos parar. O sofrimento não pode nos deter. O sofrimento não pode nos separar do amor de Deus. E sofrimento é coisa que ele tem em todas as escolhas que nós fazemos. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que vive solteira, às vezes sofre porque queria ter um companheiro, queria estar casada, queria ter alguém para ser cuidada, para ser amada, queria ter alguém de companheiro. Então, ela sofre porque lhe falta alguém do seu lado para dividir o fardo, para dividir a carga do dia a dia. mas não pense que a pessoa casada não tem sofrimento. O solteiro sofre porque está só. O casado sofre porque tem que conviver com as diferenças do seu parceiro ou da sua parceira. Dos sofrimentos comuns há vida a dois. Contas para pagar, aluguel, filhos e tantas outras situações. Então, não importa qual seja a tua escolha, se é ficar casado ou se é estar solteiro, se é ter filho ou não ter filho, qualquer uma das suas escolhas em algum momento vai produzir algum sofrimento. Agora, é verdade que algum tipo de sofrimento nós podemos evitar. Há escolhas que nós fazemos que no momento da escolha se nós pedirmos uma orientação a Deus ou pelo menos um conselho para alguém que tenha vivido um pouco mais do que nós podemos evitar. Há muitas escolhas que nós fazemos que se nós tivermos um conselho ou uma orientação de Deus certamente nós vamos evitar algum sofrimento. Por exemplo, você que ganha um salário, paga todas as suas contas, chega o fim do mês, não sobra nada, ou sobra lá 20 ou 30 reais. De repente, você fica tentado, tentada a comprar um bem, por exemplo, uma lavadora ou quem sabe uma moto, e você vai ter que pagar uma parcela de 200 ou 300 reais por mês. Se você escolher fazer isso, você sabe que você vai se meter em encrenca, por quê? Se hoje não está sobrando, o que te faz pensar que ao comprar aquele bem, você vai ter mais dinheiro? É lógico que a gente arruma umas desculpas, a gente diz assim, não, mas aí eu faço, eu vou fazer um bico, eu vendo um jequiti, um avon e eu junto esse dinheiro. Cuidado, na hora da emoção da compra, a gente pensa em um monte de coisas que na vida real, na realidade, não é bem assim, tá? Então, tome cuidado com as suas escolhas, porque algumas podem te evitar sofrimento. Agora, tem coisas que você nem escolheu e você sofre por elas e essas você coloca diante de Deus, pede ajuda a Deus, porque Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, ou seja, sofrimentos, angústias, mas eu venci o mundo, ou seja, em Jesus nós também podemos vencer o sofrimento, a luta, as batalhas do dia a dia, em Jesus, com a força do Espírito Santo, com o poder de Deus nos dando suporte. Então, se você quer vencer os sofrimentos da vida, busque hoje Jesus, busque orientação, busque força, e como é que eu faço isso, Ney? Através da oração. A oração pode nos fortalecer, pode fortalecer a nossa fé, a oração pode nos ajudar a vencer a dor, o sofrimento. E é isso que nós vamos fazer agora, vamos orar embasados, amparados pela palavra de Deus, tá bom? vamos orar com base na palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento mais uma vez a nossa vida no teu altar e peço agora, Senhor, por todos aqueles que estão orando comigo, pelos nomes que estão escritos aqui nos comentários, especialmente por aqueles que estão em sofrimento em sua vida, alguns sofrimentos terríveis, situações de angústia, de dor, de tristeza, ajuda, meu Deus, cada um dos meus irmãos e irmãs a vencer esse sofrimento, a vencer essa luta, essa dor, essa batalha, Senhor, dá força, dá direção, revigora, ó Deus, cada um deles, dá, ó Pai, orientação para que eles possam vencer e ajude-nos a fazer escolhas que possam nos poupar de sofrimentos que podem ser evitados, ajuda-nos, ó Pai, a andar em santidade, mas acima de tudo, debaixo da orientação do teu Espírito, ajuda cada um de nós a viver conforme a tua palavra, Senhor, eu peço, Pai querido, que hoje o dia seja de vitórias, o dia seja de conserto, de restauração, de arrependimento, de perdão, abençoa cada um daqueles que me ouve agora, ó Pai, que eles possam ter um dia na tua presença, que eles possam andar na tua presença, debaixo da tua proteção, Senhor, eu peço mais uma vez, abençoa cada um dos meus ofertantes, aqueles que têm me ajudado a ajudar missionários, pessoas que estão padecendo passando por necessidades, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, ajuda, Pai querido, os meus ofertantes a ter prosperidade e fartura em sua vida, para que nunca lhes falte nada, pelo contrário, que eles tenham sempre sobrando para semear, para abençoar e assim glorificar e exaltar o nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, louvado seja Deus. meu irmão, minha irmã, se durante a oração você também foi tocada, tocado, sentiu um desejo de ser ofertante, mande uma mensagem para o meu WhatsApp 43 9 2 0 0 1 29 73 está aparecendo aqui, né? 43 9 2 0 0 1 29 73 esse é o meu WhatsApp, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante, eu vou te enviar as informações e também uma oração para sua vida financeira especialmente, tá bom? E essa também é a nossa chave PIC celular, se você quiser já diretamente fazer a sua oferta, mas não esqueça de me comunicar de que forma? Mande um comprovante nesse WhatsApp que eu quero enviar uma oração por você e pela sua família especialmente para Deus abrir portas e multiplicar as finanças, os recursos nas suas mãos e agora por favor me ajude a compartilhar a mensagem dessa oração da manhã me ajude a alcançar mais pessoas e tenha certeza não é a mim que você está simplesmente ajudando você também está propagando a palavra de Deus você está ajudando a palavra de Deus a chegar a mais pessoas e tenha certeza Deus te recompensará então faça isso agora mande nos seus contatos de WhatsApp essa oração mande para todos que você puder aperta no gostei sinaliza para o YouTube que você gostou desse vídeo inscreva-se no canal ative o sininho das notificações e agora fique com Deus eu estou indo com ele também